Carnificina é um dos meus vilões preferidos, seu propósito é simples, caos, morte e cérebro para o simbionte. Venha conhecer esse grande vilão que iremos ver no segundo filme do anti-herói, Venom, Tempo de Carnificina. Eu sou o Cabeção e você está no canal Personagens da Ficção. Um dos vilões mais assustadores das histórias em quadrinho, com certeza é o Carnificina. Ele foi criado por David Michelinini e Mark Bagri, um personagem que impactou o mundo dos fãs dos quadrinhos quando surgiu nas páginas da revista The Amazing Spider-Man nº 344, em fevereiro de 1991. Alguns dos super vilões dos quadrinhos possuem problemas psicológicos, porém poucos são psicopatas e assassinos em série, mesmo antes de ter a companhia do simbionte Kletus Kazad já era um perigoso assassino. Kletus nunca teve sentimentos por nenhum outro ser vivo, apenas por ele mesmo. Ainda quando criança, ele foi responsável pela morte de sua avó materna. Um dia ele estava torturando seu cachorro quando sua mãe viu. Ela já estava assustada com as atitudes do Kletus, ela temia ser a próxima vítima de suas crueldades e sentia culpa por ter lhe dado a vida. Tendo a certeza que o mundo seria um lugar melhor sem o próprio filho, ela começa a espancá-lo. Foi quando seu marido chegou em casa e viu o que estava acontecendo. Tirou a mulher de cima da criança e começou a bater na esposa. Ele bateu tanto que ela chegou a falecer. Em nenhum momento Kletus mostrou arrependimento ou tentou parar seu pai. Ele viu tudo o que aconteceu. Com essa morte, seu pai foi condenado à cadeira elétrica e é executado. Enquanto isso, Kletus é enviado para um orfanado. No orfanado, ele continua sua vida de assassinatos. Primeiro ele empurra uma menina na frente de um ônibus porque ela o rejeitou. Depois ele assassinou um dos tutores do orfanado por tê-lo repreendido. Quando chegou na fase adulta, ele se tornou em um dos mais terríveis assassinos já visto. Com muito trabalho, a polícia conseguiu prendê-lo. Depois de um tempo na cadeia, seu companheiro de cela foi justamente Ed Brock, o Venom. Nesse momento, Ed estava só, sem seu simbionte que tinha sido tirado dele pelo Homem-Aranha. Porém, o simbionte Venom formou um elo telepático com seu hospedeiro Ed Brock e assim ele o encontrou na prisão. Ed e o simbionte novamente se juntaram virando Venom e com sua superforça ele arrebentou a parede e fugiu. Kletus viu tudo o que aconteceu e percebeu que na parede tinha algo. Inicialmente ele imaginou ser um pedaço do simbionte, mas ele descobriu que na verdade era o filho do simbionte. O simbionte do Venom não queria mais matar pessoas inocentes, porém seu filho não se importava com os humanos e por isso que ele se separou de seu pai e ele queria se ligar com Kletus, já que o simbionte percebeu que ele não tinha a consciência e moral igual do Ed. Assim Kletus e o simbionte se uniram, formando Carnificina, um cruel e poderoso assassino. O simbionte rompeu a fina parede que existia na mente de Kletus que não o deixava matar a todos, agora não havia nenhuma moral ou consciência na criatura que vive apenas para matar, não importando quem seja. Antes de continuar, peço que ajude o canal para trazermos sempre vídeos novos dando like e se inscreva no canal para receber as novidades e curiosidades do mundo do entretenimento. Após a transformação, o massacre iniciou. Não havia sentido o padrão para escolher a vítima. No início, o Homem-Aranha acreditou que o culpado da brutalidade era Venom, mas as testemunhas relataram que o assassino parecia estar com um uniforme sangue-vivo, diferente da cor escura de Venom. Depois de realizar várias pesquisas e entrevistas, Peter Parker concluiu que o culpado era o ex-companheiro de cela de Ed Brock, Kletus Kazade. A pista levou a aranha ao orfanato Santa Estes Casa para garotos. Houve o primeiro confronto entre o herói e o Carnificina, mas o vilão escapou. O Homem-Aranha percebeu que não conseguiria derrotar o Carnificina sozinho sem colocar vidas de inocentes em perigo, por isso ele chama seu amigo Johnny Storm, o tocha humana. Eles já tinham realizado algumas missões juntos. O plano era trazer Venom de volta de uma ilha que Ed e o simbionte decidiram ficar para não ferirem ninguém. Venom não estava de bom humor e quando viu os heróis chegando perto deles, o simbionte atacou. O Homem-Aranha conseguiu enganar o Venom e conta tudo o que aconteceu e pede ajuda para o Ed. O simbionte e o hospedeiro decidem ajudar os heróis por sentirem que a culpa também era deles. Essa é a primeira vez que o Homem-Aranha e Venom trabalham juntos. Depois desse dia o herói e o anti-herói tiveram várias aventuras juntos. Carnificina vai até o Madison Square Garden, onde estava tendo um show de rock. Ele leva consigo o JJJ como refém e ele tem a ideia de matar o dono do jornal na frente da multidão e assim criar seguidores para a sua causa, que é criar o caos. O tocha humana sai antes de começar a luta. O Homem-Aranha e Venom lutam lado a lado e conseguem salvar o JJJ, mas Carnificina consegue pegar o Homem-Aranha pelo pescoço, mas antes matar o herói. Reed Richards, o Senhor Fantástico chegou junto com o tocha humana. Richard trouxe uma arma sonica que faz o simbionte do Carnificina se retrair e assim derrotar um vilão. Depois de algumas idas e vindas e outros crimes, Carnificina é morto pelo poderoso sentinela. Os fãs dos quadrinhos já sabem que quando um personagem morre, logo vem o grandioso retorno dele. Foi descoberto mais tarde que, embora Kassad fora dado como morto, o simbionte o manteve vivo, tornando-se inerte e retornou à Terra. Doppelganjeira e Sreech voltaram com o pretexto de reparar o simbionte. Usando as propriedades do simbionte, Michael Hall, um concorrente de Tony Stark, cria próteses e trajes que respondem da mesma forma como um simbionte. Uma dessas pessoas é a doutora Tannis Nieves. Ela é equipada com um desses braços protéticos depois que ela se feriu em um ataque do Doppelganjeira. Quando perto do simbionte, seu braço fica fora de controle e a força a matar vários cientistas e a se fundir com o simbionte, tornando-a um novo Carnificina. O simbionte usa Tannis para invadir uma instalação da Corporação Hall e é revelado que Kletus Kassad está vivo. Seu corpo foi preservado pelo simbionte e reparado pelas próteses de Hall. Kassad se une ao simbionte, se tornando Carnificina novamente. Este então tenta vingar-se de Michael Hall, por tere tirado o simbionte, mas tem em seu caminho Homem-Aranha e Homem de Ferro. É então revelado que Carnificina está grávida e prende-se a Shriek temporariamente, pois ela consegue se separar do simbionte. Em seguida, o simbionte liga-se mais uma vez a Tannis, criando assim Skor, que derrota a Shriek. Carnificina, no entanto, escapa com Doppelganjeira e jura retornar com vingança. Saga Carnificina Absoluta Carnificina está mais psicótico do que o normal dele. Essa saga é uma batalha épica entre Venom e Carnificina. O serial killer, Carnificina começa a matar todos os pedeiros dos simbiontes no mundo e ele absorve os simbiontes para junto do seu, dando mais força e instabilidade mental para Cletus Kasad. Carnificina está com sede de sangue e mata todos que encontra em sua frente, buscando principalmente os simbiontes, já que seu objetivo é acordar o deus simbionte. Para não permitir isso, Ed Brock, o Venom, chama outros heróis para ajudá-lo a derrotar o Carnificina. Entre os heróis estão o Homem-Aranha do Peter Parker e também o Homem-Aranha do Miles Morales. Apesar dos heróis terem vencidos no último momento o Carnificina, o Rei da Trevas dos Simbiontes está despertando e essa é uma outra saga. Carnificina no filme do Venom Tempo de Carnificina Podemos esperar um vilão que roubará a cena no filme, seu intérprete. O ator Woody Harrelson sempre entrega ótimos personagens, principalmente os insanos, e esperamos que ele faça um dos melhores vilões dos filmes de super-herói. Sua origem vai ser baseada nas revistas em quadrinho. A diferença que podemos notar é que Ed Brock não será preso. Possivelmente ele irá entrevistar Cletus Kasady na prisão e o simbionte deve se unir ao psicopata para se tornar um Carnificina. Agora irá aparecer outros dois vídeos para você continuar no canal. Obrigado! Tchau! Tchau! E aí